E aí rapaziada, começamos o vídeo pra vocês aqui, o Victor Fifeiro na área Mano, hoje eu vou estar passando uma dica aí a vocês De como é que eu passo o meu serol aí Como é que eu preparo a minha linha, rapaziada Porque ultimamente eu estou sentando com o serol Aí vocês estão vendo ainda que Meu serol está cortando, estilendo Aí eu vou passar uma dica aí Como é que eu preparo a minha linha aí, acompanha aí Então rapaziada, está aqui Como vocês podem ver Linha branca aqui, está nova Pra vocês que usam a linha branca aí E não sabem como, porque ela fica enrolando Não é a linha, olha eu dou uma dica a vocês Aqui é cola, só cola mesmo Cola pura Vocês vão falar o seguinte Vocês vão, como se estivesse passando o serol Mas só com a cola, tá ligado Pra estar em comando a linha Aí eu acho que eu vou estar fazendo isso, eu faço isso Antes de passar o serol Eu sempre passo Uma cola, tipo de cola na linha Pra estar em comando ela, pra estar reforçando Tá ligado Mas é só a cola pura, hein Só pra a linha não ficar enrolando E ajuda quando você passar o serol Fica mais reforçado, tá ligado? Eu vou estar passando hoje aqui A cola na linha aqui Que a linha é nova Ela vai ficar enrolando, tá ligado? Eu vou estar passando aqui em gol, mano Ela está testando essa... Subindo essa brice aqui É uma brice? É uma brice? Qual o nome dessa bíblia? O meu O parceiro Xandinho que me deu aí Vou estar subindo ela aqui Que tenha top aqui Aí nos últimos vídeos aí, rapaziada Eu estou tirando combate com ela Acompanha aí, rapaziada Deixa um like aí se vocês querem ver o vídeo aí Tirando combate, será o passado, hein? Acompanha, rapaziada Eu estou subindo aqui ela Mas vai de volta, vamos passar a cola na linha Vamos passar a cola na linha Já, rapaziada Como se fosse passar cerola Aqui, ó Mas só que é só a cola na linha, tá ligado? Só para reforçar a linha Só para reforçar Mas como se fosse cerola, tá ligado? Mas é só a cola Só para deixar a linha bem blindada Para ela não ficar enrolando Vamos lá, eu vou passar na linha A bola na linha Para a linha toda bem, acompanha aí Já vai ver, rapaziada, tá ligado aí É o tal� с nhé Landau, 08,10 Já vou ver, né? Já Então já vai ficar nessa galera a gente tem 500 metros de linha só pra reforçar a linha pra estar passando a serão por cima depois acompanhar vocês querem ver o vídeo eu tirando combate com ela em serão passada ela é talã aí ela pega amanhã e o pano é olha lá rapaziada olha o galinha todinha todinha aqui ó passei cola na linha todinha não dá pra ver a pipa não que tá muito longe tem mais de 500 metros de linha que eu tinha acabado de comprar é louco onde já passei a engomada minha é engomada já quando você cair aí só passar um 0% já tava bem reforçada a linha tá vendo aí eu vou descer aqui pra achar que é um negócio tá bom